Tivemos durante as últimas semanas um ciclo de jogos em que o suporte em que a clube de Portugal defrontou os seus maiores rivais. Esse ciclo de jogos tem um balanço altamente positivo para o lado da formação leonina. No jogo com o futebol Clube do Porto foi obtido uma magnífica vitória moral que levou a que a claque adversária entoasse cânticos laudatórios ao presidente leonino. Não se vê nada disto em qualquer outro clube do panorama do esporteiro nacional. Por outro lado, frente aos rivais da segunda circular, o Sporting realizou uma portentosa exibição que apenas foi marcada pelo facto de que não marcou qualquer golo, ao contrário do adversário. De qualquer forma, tal apenas se deveu às claques leoninas, ao batuque, à herança pesada, a Bruno de Carvalho. A herança difícil, à situação crítica, do ponto de vista financeiro, ao mau tempo. De qualquer forma, tendo em um contra a magnificência das exibições da turma leonina, não temos qualquer dúvida de que, nesta altura, estão apavorados os adeptos bracarenses e famalicenses perante a possibilidade de terem de disputar um lugar na classificação com o Sporting Clube de Portugal.